Música A Câmara de Vereadores de Campo Grande adotou mais uma ferramenta de acessibilidade. A hashtag PraSegoVer está sendo usada para descrever imagens divulgadas no site e nas redes sociais da Casa de Leis. Assim, deficientes visuais também passam a ter acesso a esses conteúdos. A descrição é lida por sistemas de navegação. O site da Câmara, por exemplo, já conta com o sistema Aldima, tecnologia que permite converter a leitura do texto das matérias divulgadas para o áudio. No dia 10 de julho, foi publicada em Diário Oficial a sanção da Lei nº 6.478, de autoria do vereador Otávio Trade e assinada também pelo vereador professor João Rocha. Para a implementação do projeto, hashtag PraSegoVer nas publicações de imagens nos sites e órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Um projeto criativo que iniciou em Salvador através da Patrícia Braile, que é uma professora especializada em acessibilidade, e que nós conseguimos trazer para Campo Grande, fazendo com que o hashtag PraSegoVer fosse sancionado pelo prefeito. Agora é lei, não apenas na Prefeitura Municipal de Campo Grande, suas secretarias, fundações e agências, mas também na Câmara Municipal. Temos um momento na qual a acessibilidade é fundamental, principalmente no que tange o acesso às informações. Então, a descrição das imagens, através da escrita e através do áudio, é uma das vitórias para acessibilidade em Campo Grande. Hashtag PraSegoVer. A hashtag surgiu nas redes sociais em 2012, por meio de um projeto da professora especialista em educação especial, Patrícia Silva de Jesus, conhecida como Patrícia Braile. Passou a ser adotada por grandes empresas nacionais, internacionais e alguns órgãos públicos. Este projeto, ele ganhou uma amplitude tão grande que é seguido por tantas marcas, até o Google aderiu. Vim você também conhecer o projeto PraSegoVer. No Instagram, ele está no arroba, PraSegoVerOficial, e no Facebook é o www.facebook.com.br PraSegoVer, conheça e participe, e seja ativo na construção da real sociedade inclusiva. Há algumas regras básicas a serem seguidas para a descrição das imagens, seguindo uma sequência lógica que ajuda na compreensão pelos deficientes visuais. Essas informações também constam na lei sancionada. Primeiro, é preciso informar o tipo de imagem a ser descrita, se é uma fotografia, por exemplo. Começar a descrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, seguindo a ordem de leitura e escrita. Também é importante não opinar, deixando essa interpretação para o deficiente visual. Além da descrição das imagens, a Câmara também já adota outras medidas para promover a acessibilidade. A Casa de Leis passou a contar com o intérprete de Libras, para auxiliar os deficientes auditivos que frequentam a Câmara e também no acesso a vídeos institucionais. Ainda, a estrutura do prédio passou por adaptações, com rampa de acesso nas duas entradas. Mais um passo que nós adotamos no sentido da acessibilidade, da inclusão social. Promovemos a reforma da Casa, inclusive provocada exatamente pelas questões da acessibilidade. Abrimos vagas no concurso da Casa para intérpretes de Libras e agora a hashtag para a Cego Ver. Um projeto também do vereador Otávio Trad, extremamente importante. Dessa maneira estamos incluindo todos os cidadãos de todas as maneiras aos trabalhos da nossa Câmara de Vereadores. É importante, além da reforma, oferecer a oportunidade aos cidadãos de estarem presentes na Câmara, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade, todo e qualquer cidadão podendo exercer o seu direito de ir e vir e de participar das nossas atividades. Afinal de contas, a Câmara é a casa do povo. Ela precisa estar aberta e estar preparada para receber todo e qualquer cidadão. Infelizmente, nesse momento estamos vivendo um período curto, e eu espero que seja curto, de impedimento por conta do Covid-19, mas num espaço de tempo menor possível vamos estar todos convivendo e podendo sentir o calor das pessoas aqui na Câmara, juntamente conosco, para que possamos realizar os nossos trabalhos. A Câmara de Vereadores